Beleza pessoal? Seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Eu sou o Luiz Carlos galera E hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse rapazinho aqui Nessa mocinha aqui na furadeira Deixa eu ajeitar aqui para ele fazer minha capa É a furadeirazinha A furadeirazinha da Bosch O cliente falou para mim que ele estava trabalhando De repente ela parou galera Pessoal quem não for inscrito aí no canal Convido você a se inscrever, deixar o like aí Ativar o sino Para quando a gente postar um vídeo novo Você receber aí Tudo bacaninha aí Certo pessoal? Beleza? Furadeira Deixa eu botar o vídeo de novo aqui Aí Agora vai ficar top Top das galáxias Né? Cresce velho Pessoal é o seguinte Essa furadeira É Cliente é o cliente da gente aí já De bom tempo Deixa eu organizar aqui Pronto pessoal Vamos lá O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar aqui o cabo Como a gente falou para a gente que tinha parado A gente vai colocar aqui Tá? A lâmpadinha piloto está ligada Lembrando que esse teste foi a gente que fez A gente vai apertar aqui Olha galera Não está dando nada Certo? Quando dá ela acende aqui Como é que a gente vai saber? Vou pegar aqui os dois Vou ligar né? Não está dando nada Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou desmontar ela aqui Para a gente poder fazer o teste no cabo aqui Beleza? Já já Pronto galera A máquina aqui já está aberta Deixa eu guardar aqui Essas partes dela aqui Tá? Ela é uma furadeirazinha da Bosch A GSB13 RP Se eu não me engano Profissional É a GSB13 Profissional Bosch Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Como ela está com o cabo já ligado O que a gente vai fazer? A gente vai testar aqui Vou testar o cabo aqui Acendeu? Deu Ó Não deu galera Não deu de jeito maneiro O que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui Para poder dar uma olhadinha Para ter certeza Se foi aqui ou não Certo? Eu vou desparafusar aqui Já que eu mostro para vocês Bora lá pessoal Aqui é assim Bora tirar aqui Para a gente poder olhar Ó Tá tudo ligado Certinho aqui O que a gente vai fazer? A gente vai Desparafusar aqui E eu vou puxar galera Esticou Quebrou Então significa Que o cabo está quebrado Bem aqui Ó Tá? Ó O azul não está Vou ter que tirar Essa fita aqui Vou cortar ela bem aqui Pronto Se o cabo Se o cabo Está até aqui Ó Então significa Que ela está quebrada aqui Bora lá Deixa eu Soltar aqui Mostrar aqui Rapidinho para vocês Pronto Ó Lembrando aí Que esse teste Pessoal Foi eu quem fiz Para poder justamente Me ajudar Nessa questão aqui Pronto Consegui achar a ponta Agora a gente vai fazer O teste aqui A gente vai segurar aqui E eu vou testar aqui A lampadazinha lá Vai galera Serena de boa Então O defeito dela É só até aqui A gente vai Soltar mais Um pedaço do cabo Tá? Para poder colocar ali O Chicote novo Vai ver Logo aqui Para vocês Para vocês Olharem É pessoal Aqui é assim Devagarzinho A gente vai Olha lá Olha os plugues Da tramontina Uns plugues Bacana De 20 amperes De 10 amperes Esse aqui E agora Como é que é Agora a gente vai botar aqui Vou apertar aqui Deixa eu ajeitar aqui Olha lá galera Olha lá galera Tanto para frente Como para um lado Para o outro Ajeitar Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte Fiz esse teste Aqui eu já tenho certeza Que ela está funcionando normal Tá? Agora eu vou montar ela aqui de novo E a gente vai testar ela aqui Na energia aqui Rapidinho Para vocês Olhar aí Porque ela ficou tudo Nota 10 Beleza? Pronto galera Deixa eu botar para cá Essas coisas aqui Já fechei a máquina A gente vai colocar ela aqui Na tomada Ó Um lado Um lado Para o outro Estou funcionando normalzinho aí Agora aqui é só esperar o cliente vir buscar aqui Beleza? Furadeira com cabo quebrado Furadeirazinha da Bosch Valeu pessoal Até os próximos vídeos Dicas bacanas aí Fácil e rápido Para você desenrolar aí